A Chacra do Amor é onde a entrada é por trás, aqui no Sítio Caboclo, apoio total que dá hipernet em mais um Sobrega, hoje domingo 5, 5 de janeiro de 2020, vamos lá Amigos procurando, é encontrar felicidade, eu e você, você e eu e faz felicidade, eu não quero saber e eu sei que o senhor grito Deus não precisa crescer Se voar, se voar, venha a virar Quando eu vivo, nossa, despedida, Maria Eu amarei, me lembro, mas não tem por mais Mas eu não esqueço de que além de mais E nem perdi o tempo, não tem que fazer Esquecer você Eu sou da minha participação, não tem que fazer Meu amor, meu amor, não tem que fazer E nem perdi o tempo, não tem que fazer Esquecer você E nem perdi o tempo, não tem que fazer É, isso daqui é a presença do nosso amigo É o Simarinho, é o Simarinho da corrida aí Um abraço, obrigado pela presença Tô trazendo a saída da Galega e amachando a garganta do forró Hoje há de sete milhões de só forró aqui, vamo lá Quem vai cantar agora, tô indo a garganta do forró Tô indo a garganta do forró E não vai achar de nada, tô indo a garganta do forró Coração, tá tudo, tô da cabeça Já me desligou, tem que fazer Pela sensação, tá tudo, tô indo a garganta do forró E não chegarei, eu te me enterrou Mas o que também está sozinha A mesma saudade, o mesmo quadro Eu duvido se você não me ama 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 Eu vivo sempre mais melhor, eu não vou de misturar Deixa o pai de rei, eu vi algo no Brasil E não vai achar o que é melhor que eu Coraçada, muito, com a cabeça Quem está sozinho aqui A mesma saudade, muito, com a cabeça Eu duvido que, se você está dentro Desde o dia em que eu te vi Pela primeira vez, seu filho Que nascerá o amor em mim Mas que cedo teve um filho Tive tanta esperança De ser meu seu amor Toda a minha confiança No que você me falou Hoje só o resto da lembrança De outra peça no amor Deixou como herança A saudade e a dor Eu sou ruim mais aquele cara do que eu Minha filha Ah, vai Nossa, bicho A cara na frente da você Pegava tudo bem Pra você não me deixar Só quem sabe o que eu sofri Só quem sabe o que eu sofri Por você me abandonar Por você me abandonar É assim Eita, faria A gente vai ter ponto de erro, hein A galera Já está fazendo A gente vai precisar De playback Cara, o que? Nossa, a gente vai ter um show Já, já, calvão do brega Calvão do brega É bem-vindo É bem-vindo em mim Que Deus a vencer Mas como Deus disse O que eu mais sempre tem Não deu certo uma vez E nunca mais Depois se me fez Não era meu jamais Para, meu amor Que vai me adivinar Assim, ó Mas um cara só me deu Para, se sabe também Virou alucinação Olha, eu não vejo ninguém Quanto eu mais eu tenho Não te odiar Mas quero ver Olha, eu não vejo ninguém Olha o João que brilho E se via mais sobre Isso nunca vai mudar Quero a batata Pra caber Nossa, vintas ruas Nossa, vintas ruas É Que vai me adivinar Então só o brega Vivo Que vai adivinar Agora, Farias Obrigado pelo patrocínio, Farias Que vai me adivinar Talvez, as notas ruas Talvez, as notas ruas Que vai me adivinar E nunca mais Fazer o dedo pra odiar Acho que quero ver Que se via mais ou menos Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra caber A reventar Acho que eu nasci Pra te beber E me machucar Sou negociado O contador Me machucar Olha, Farias 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 Farias